Rafael, você, no processo, você comentou um pouco sobre como conheceu a AMBRE, quer dizer, você tinha a limitação das instituições da sua região atuarem, vamos dizer, integralmente, presencialmente, e aí com horários que são difíceis de compatibilizar com o teu dia a dia profissional, e você pensou assim, ou antes, você comentou que você olhou depoimentos, mas, enfim, você tinha algum receio, alguma insegurança, quando você estava no processo de análise e avaliação da AMBRE, quais eram esses receios de insegurança, você lembra? Os maiores receios que eu sempre tive, não só com a AMBRE, que eu pesquisei em outras entidades também, Alfredo, é de não atender às minhas expectativas. de entrar no regresso do mestrado e sair com pouca bagagem, com pouco conhecimento, sabe? A diferença que a gente busca no mestrado, porque depois de graduação, pós-graduação, MBA, você quer elevar a renda, você quer subir o seu patamar de conhecimento, e isso também é um diferencial profissional. Então, eu percebi que a AMBRE tinha uma proposta que era condizente com aquilo que eu buscava. E como eu falei, a questão de horário, mas não é só horário, né, Alfredo? É também a forma como a AMBRE entrega, o contato com os professores, as turmas reguladas, né, nem um excedente e nem tão poucos alunos. Então, esse equilíbrio que a AMBRE ofereceu, desde que eu iniciei essa procura, ela foi a que mais se aproximou do modelo de um mestrado presencial, que era o que eu buscava. Volto a dizer que os horários não me permitiam, né, Eu não tenho como, nem tinha como, cursar o mestrado em horário diurno e por período integral. Então, eu tive que optar por fazer aí a minha jornada de acordo com os horários que eu tinha disponível no mestrado. Então, a AMBRE conseguiu equilibrar isso, né?